Nós estamos lançando a campanha de Natal durante a Semana Global de Empreendedorismo em parceria com o SEBRAE e nossa campanha começa nesta semana, do dia 5, onde nós estaremos em parceria com mais de 150 empresas fazendo a campanha de Natal 2018. Neste ano, a premiação da campanha é um carro zero quilômetros, um iPhone 7, uma geladeira inox, uma TV de 50 polegadas, uma cervejeira, um Xbox One e 10 vale-compras de R$ 400, além da premiação para os vendedores. O sorteio da campanha vai ser no dia 27 de dezembro, então nós convidamos a todos os clientes para aproveitarem, prestigiar as lojas participantes da campanha, prestigiar o comércio local e concorrer a esses prêmios, preenchendo corretamente o seu cupom para que ele não seja impugnado no momento do sorteio e também já convidamos aqui para a chegada do Papai Noel, que este ano nós teremos aí a parceria com a Secretaria de Cultura, juntamente com a Prefeitura Municipal e ela será no dia 30 de novembro na Praça Santa Luzia.